Galerinha, eu tô passando aqui do terceiro episódio de BB Flash Pra pedir pra vocês deixarem o like Se não forem inscritos no canal, se inscreverem Sério, cara, se inscreve rápido Vamos ajudar que a gente ia chegar a 50 mil inscritos o quanto antes E pessoal, o quarto episódio da série ainda não foi gravado E eu tô meio sem ideia, então eu preciso da ajuda de vocês Então comenta aqui embaixo nos comentários Que se eu gostar da sua ideia do que pode estar acontecendo na série Eu vou colocar o seu nome e vou mandar um salve pra você no próximo vídeo, tá ok? Então já comenta aqui enquanto você tá assistindo o vídeo E é nóis Ai, ai, mais um dia aqui na escolinha E mano, da última vez, aconteceu umas coisas meio estranhas Na verdade todo dia só acontecem as coisas estranhas nessa escola Eu já tô ficando quase louco Tá, pera, ai, eu acho que o professor vai brigar comigo Que eu cheguei atrasado, hein Vou tentar, oh, uma coisa que tá em pé Eita, tem duas mais coisas Bom dia, professor, não briga comigo Eu cheguei atrasado hoje Não, vou brigar sim Você vai pro castigo Ué, mas de... Tá atrasado não pode Aqui, você sabe, as regras é não chegar atrasado Não, mas professor, é brincadeira Eu tava aqui invisível Eu só, é... Eu saí agora da invisibilidade Mas eu tava aqui o tempo todo Aham, sei, tá bom Vai logo você ainda, vai Ah, eu já... Castigo depois Ah, tá bom Eita, parece que tem uma aluna Ah, não... É, pera Oh, pera Oi, tudo bom? Oi É, porque... Quem é você? Você é aluna nova daqui? Aham Eita, eita Eu sou a... Mulher barra bebê maravilha Não, pera Vem pra cá Porque o senhor não pode ver a gente conversando Não, senão ele vai brigar Ó, fiz que a gente nem tá... E, pera É, você... Você entrou hoje na escola? É Fui transferida Eu morava em outro lugar Aí eu mudei pra cá E eu tô estudando aqui agora Nossa, que legal Essa escola aqui Você vai gostar Porque aqui Todo dia Todo dia Eu tô aqui há dois dias só Esse é o terceiro no caso Mas Toda coisa que acontece aqui É legal Acontece muita coisa diferente É Pera Deixa Da última vez Que que... Pera Deixa Uma menina me beijou E também No primeiro dia É A gente Fugiu da aula Por isso que o professor tá com raiva A gente saiu correndo Aí Ah, depois a gente conta Mas pera Antes deixa eu me apresentar Eu sou o bebê flash Você é o mais rápido do mundo É Nossa, você já me conhecia? Já ouvi falar de você Na outra escola Nossa, que legal É Tá bom, professor A gente tá fazendo aqui Ele nem sabe que a gente não tá sentado na cadeira É Isso aí E fora da cadeira Olha que professor besta Nem sabe que a gente tá Ah, não sei Tá bom Vamos lá jogar com o professor Qualquer coisa assim Tá Fera Me enxerga aqui Vem cá Vem cá A gente tem que ir por trás Ele não pode ver a gente Ele não pode ver a gente Ih, rapaz Será que Não vai Nossa, é tão legal O computador dele aqui atrás Olha Ih, é quebrado Ih, ó Tem um erro aqui, hein Esse Olha isso aqui Ai, eu traguei O site Ih, pera Ele tá entrando no site Qual é o site que ele tá olhando? Eu tô mexendo no celular Eita Que site que ele tá mexendo? Que isso Pera, eu vou vir pela frente Pra ver o que ele tá mexendo aqui Cuidado Ai, pera Ele vai me ver Ele vai me ver Eu não posso olhar não Se eu for lá pra frente Ele vai me ver Ai, meu Deus Que tal O que Eita Ele tá digitando Nem tem teclado Tá jogando Eita Que safado No meio da aula E a gente não pode nem conversar Eita Tá no Facebook Rapaz Nossa, professor aí, hein Meu Deus do céu Não pode, ele pode É Pode uma coisa dessa Ah, eu já sei Eu já sei Bate-caverna Bate-caverna Eita, ele vai Ele quer ir embora Pra Bate-caverna Fazer uma festa Tá ouvindo? Que eu ia estar Certeza? Eita Não, pera Eita Que barulhente Você tá ouvindo? Professor Socorro Que barulhente Professor, ajuda a gente Professor, que barulho Tem alguma coisa errada Morrer maravilha Que barulho Tem alguma coisa Ai, meu Deus E agora? O que que tá acontecendo? Eu não sei A gente precisa ir lá fora ver Ou a gente fica Que barulho estranho Tá bom A porta abriu Sozinha A porta abriu Mulher maravilha Ai, meu Deus Eu não vou Mulher maravilha Eu sei que aqui é Escola de heróis Mas eu não quero Dar uma de heróis Agora não Você vai lá Eu não quero ir lá não Vamos Então Minha espada Ih, rapaz Então você vai na frente E eu vou ficar só de trás olhando Vem, eu vou com o meu escudo Vem, vem atrás de mim Ai, meu Deus Bota o escudo na frente Defende a gente Vai Ai, meu Deus do céu Pera Vamos olhar O que que é aquilo lá Ai, meu Deus do céu Que é isso Que é isso Vem aqui na janela Vamos olhar na janela Eita Não sei se dá pra ver Não sei se Não dá pra ver nada Ai, meu Deus Pera É um bicho com a faca na mão Que é isso Meu Deus Ai Que É Que que tá acontecendo Pera Mulher maravilha Pera, pera Pera Quem é você, meu irmão Tá fazendo o que Aquele escudo de herói Eu sou o Sonic Eu vou matar todo mundo Morte Pera Ai, meu Deus Fecha a porta aqui Tem bicho entrando Você é herói também? Você é um herói? Você é herói? Eu sou o Shampson Eu sou o Shampson É Ô, mulher maravilha Vem, vem Calma aí, mano Rapidinho Vamos ter um Ai Vem cá, mulher maravilha Vamos conversar um pouquinho Ai Eu vou matar todo mundo Que é isso Mulher maravilha Não, não pode Ei Ele Que que aconteceu Ele sumiu Ele sumiu E ficou só a faca aqui Olha a maravilha Que que aconteceu E você viu que estranho O cara chegou aqui do nada E o professor não fez nada O professor devia tá olhando O site da Batcaverna Que ele não falou nada O professor nunca faz nada Ô, professor Por que que o cara entrou aqui E você não fez nada? O professor Eu vou te renunciar Pra diretora Você não faz nada Quem que entrou aqui? Cadê chama aqui? Você não viu o cara? O cara entrou aqui? Não, não Eu tô ocupado aqui Corrigindo provas Ah, pera Eu vou olhar pela janela Pra ver se ele tá lá fora Pera, deixa eu ver Eu acho que Eita Lá fora ele não tá não Só se ele estiver em outro lugar Não tá? Ele não tá lá não Eita, rapaz Mas pera Que que ele falhou o nome dele? Não deu pra escutar direito? Acho que era alguma coisa com o Sol Sol Sol, Zé Eita Ele voltou, ele voltou Mulher maravilha E agora? Pera, pera Mulher Mulher Pera, pera Ó Ele quer fralda? Vamos Vamos Eu não posso tirar minha fralda não Eu não posso Ó Não Ó, pera Vamos Ai, ele tá me batendo Menino Pera Ó Finge que é doido Finge que é doido Vamos entrar na onda dele Vai Ô, Sonic Ô, você fica quieto aí Ô, seu Souza 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 Não sei Ô, Sonic Ô, menino Vem cá Qual é o seu nome mesmo? Ei É, seu nome Por que que você tá correndo? Não, é da minha conta assim Você tá invadindo minha escola Sai daqui Tá bom, tchau Não Pera aí que agora você não me deve satisfação Vem cá, vem cá Ó Por que que você tá invadindo a escola dos outros assim? Você não olhou a placa lá não? Ei Ei, volta aqui Você não olhou a placa? É aqui É a escolinha de heróis É, legal Eu vou matar todo mundo Porque eu sou um Super Sonic E pode Vou matar geral Não sei o que eu tô falando Ué, nem eu tô sabendo o que você tá fazendo Chega aqui com a faca Batendo todo mundo Sai daqui Seu maluco Bate me bater Mulher maravilha Vamos Ah, meu Que que vocês fizeram que a gente faça com ele? Sai daqui Sai, seu safado Eu sugiro que a outra é a minha faca Ele tá me batendo Dá um jeito nisso, por favor Meu Deus Ah, alguém me ajuda Mulher maravilha Minha velocidade não dá conta Ele também é muito rápido Agora eu só venho aqui Ai, meu Deus Dá um jeito nisso Ai, você tá me batendo Não me bate, é nele Ai, meu Deus Eles tão destruindo a escola Eu achei Agora você vem aqui Você é vez que você tá errando os golpes Ai, ele vai voltar a me bater Sai daqui Ele tá aqui, olha Aqui escondido Ai Não, olha a senhora Eita Mulher maravilha A prova do crime Você matou ele Ou será que ele só Foi lá pra baixo Ele mereceu Ah Vou voltar pra aula Antes que o professor briga com nós Não, vamos avisar o diretor Ah, você quer Ah, vamos votar É, o professor não faz nada Ah, ela ensina a sala do diretor Vem comigo Que quando chegar lá A gente fala Porque eu preciso melhorar A segurança dessa escola É cheio de herói aqui E o cara ainda invade Olha só isso E o cara ainda iaнет E o cara ainda acontece Ou será que ela não é difícil Ah, eu quero ver